Você é um amor que vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é a vida que vai entender Você é casada, eu não quero ver Eu sei que é com ela, mas não vou ver Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é a vida que vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é a vida que vai entender Você é casada, eu não quero ver Eu sei que é com ela, mas não vou ver Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é a vida que vai entender Mas eu amo você Eu sei que é a vida que vai entender